Olá, tudo bem? Meu nome é Braulio Almeida, eu vou ser o professor de vocês do curso técnicas de vendas aqui e iniciamos mostrando quatro competências que vão ser analisadas para poder desenvolver suas habilidades. A primeira, compreender o conceito de vendas no produto e serviço, conhecer as fases de vendas, desenvolver técnicas de atendimento de clientes e conhecer as boas práticas de pós-venda e CRM. E iniciar então como compreender o conceito de vendas de produto e serviço. Vendas. Vendas é um instrumento de comunicação com o mercado e responsável pelo relacionamento direto com os clientes. Encontra-se uma necessidade, encontra-se um desejo e o processo de vendas faz essa interação entre empresa e mercado sempre buscando os benefícios. Dois focos principais elas têm, informação e conhecimento. Nós temos que ter informação do mercado para entender o que ele necessita e depois ter o conhecimento, a habilidade de poder inserir essa informação no mercado. E o que é vendas? É um componente de marketing que cria desejo de consumo e melhorar a qualidade de vida das pessoas ou do consumidor em geral. Sempre em vendas o foco acima de benefícios. Esses benefícios fazem parte do crescimento e da individualidade de cada pessoa. Então a importância de vendas no mercado hoje. E o marketing? Já que vendas é o processo de marketing. É área de conhecimento que engloba todas as atividades relevantes a uma relação de troca. Seja dinheiro por produto, produto por serviço. O marketing faz toda a parte dessa relação de troca. Agora que instrumentos usar para marketing? O que é que eu posso analisar dentro do marketing? Que posso auxiliar a minha área de vendas? Nós temos quatro componentes principais. O produto, o preço, a praça e a promoção. E o que é o produto? Vocês vão ver no material também da apostila que tem algumas explicações mais criteriosas sobre esse tema. Mas produto, a variedade de produtos, qualidade, design, embalagem, tamanho. Todo esse atrativo que busca a atenção do seu consumidor. Se você for hoje em um atacadão, por exemplo, você encontra embalagens que se tornam também o próprio mostruário. É um atrativo, é um chamado para o cliente final. Preço. Política de preço. Desconto, financiamento, se você paga em cartão, se você vai pagar em crediário. Se tem algum tipo de facilidade para que o cliente consiga atender e adquirir aquele bem. Praça é a localização. Se é bem localizado, se os canais de distribuição ficam próximos dos clientes. Se há uma relação de facilidade de acesso ao local de consumo. Então, tudo isso é relacionado à sua praça. Ou seja, praça é localização. E promoção. Promoção é a divulgação. Quando se fala, muitas vezes, tem uma promoção de preço. Preço é um dos componentes do composto de marketing e através da divulgação, que é a promoção, todos sabem que o preço está convidativo. Então, é a relação do público, é o merchandising, é a venda pessoal, é como você vai responder diretamente às necessidades dos consumidores. Então, marketing é uma troca. Vendas é um instrumento de comunicação e informação. Nós utilizamos quatro compostos na área de produto que vai facilitar todo esse acesso ao cliente final, que é o produto, o preço, a praça e a promoção. Agora, perspectiva de vendas. Todo mundo tem um relacionamento de vendas como resultado financeiro, correto. Só que as atividades nossas mudaram muito. Então, o que se busca muito hoje é privilegiar o relacionamento com o mercado. Qual é a sua postura? Como eu falei anteriormente, qual o benefício que se traz de vendas para o mercado? O que você pode trazer para que, ao comprar o produto ou ter acesso a um serviço, você possa estar satisfeito com isso? E outra coisa é o maior relacionamento com o serviço prestado. Como essa área de competências, a gente falou sobre vendas, nós vamos falar agora sobre serviço e produtos, iniciando com serviço. Então, é uma base de maior relacionamento buscar um serviço e atender bem o cliente com o serviço. Mas o que é o serviço? São atos e ações que vão ou são interpretados por um sentimento. Então, o serviço é intangível. Você não pode pegar um serviço. Mas você fica satisfeito ou não. É um sentimento que se traz. Ao pintar uma parede, por exemplo, você usa produtos, que sejam uma tinta, um pincel, uma plaina. Mas após a pintura dele, se está bom ou se está ruim, cria-se um sentimento de satisfação ou insatisfação. Então, o serviço é isso. É uma ação, é um desempenho que gera um sentimento. Mas agora, como entender a expectativa do cliente? Você tem duas áreas. A expectativa é uma intenção de e a percepção é a realidade que esse cliente tem com os serviços prestados. São divididos em cinco áreas, basicamente. Que é a confiabilidade. É a habilidade de executar o que realmente foi preciso, que foi prometido, de modo seguro. Então, tudo isso está relacionado ao quê? A você ter essa confiança do que foi contratado, foi executado. Responsividade. É a vontade de ajudar plenamente o que o cliente consumiu. O que ele pediu para consumir, sendo mais exato. Então, a responsividade mostra que, ao consumir, ao solicitar um produto ou um serviço, nesse caso específico, nós temos que fazer do modo rápido, do modo que atenda às necessidades desse meu cliente. A outra segurança é o conhecimento de todo o corpo de funcionários sobre essa necessidade do cliente, através da sua simpatia, da sua cortesia, da sua credibilidade, da sua confiança. Empatia. É o cuidado e a atenção individualizada com esse cliente. Ele tem que entender que, ao chegar ou absorver aquele serviço, entender aquele serviço, ele está sendo atendido individualmente. As suas necessidades estão sendo relativas aos benefícios que esse serviço vai trazer. E outra situação é a tangibilidade, que é o ambiente físico. A gente chama muito sobre a hora da verdade. É quando há o envolvimento de pessoas, instalações e equipamentos. Então, a par tangível da área de serviço, um bom local de atendimento, uma área limpa, uma área que esteja confiável em todos os sentimentos desse cliente. Há de convir, então, nessas cinco áreas de percepção que todas estão relacionadas com o treinamento de pessoas, com habilidades e com situações que tragam satisfação para o cliente. Então, o serviço, como é um sentimento, nós temos que buscar, essencialmente, essas cinco áreas de percepção para que o cliente entenda que ele está sendo individualizado e que ele consiga e tenha esse contato maestral da empresa para com ele. Agora, e se tudo isso der errado? Vocês estão vendo aí, nessa análise de GAP, que são áreas de lacunas a serem atendidas, que nós temos cinco áreas específicas. A primeira área é quando se encontra a percepção gerencial, ou seja, quando a empresa, quando vocês, como na área de vendas, entendem a necessidade e a expectativa desse consumidor. Depois vem o segundo área de lacuna, o GAP 2. Em perceber essa área, vocês têm que fazer o quê? Traduzir internamente atitudes e atos para poder que o cliente tenha a percepção que vocês desejam e que atenda às suas necessidades. Depois de elaborado isso, nós vamos entrar na própria prestação do serviço em si. Então, eu já entendi a expectativa, internamente eu já elaborei os planos para atender a expectativa e agora eu vou prestar o serviço. Agora, como executar isso? GAP 4. Nós vamos comunicar para os consumidores, buscando as suas experiências passadas, as necessidades e seus desejos e a comunicação boca a boca, se esse mercado estiver executado. Ou seja, a empresa executa praticamente quatro funções para atender o consumidor. E o consumidor? Apenas uma. Se o consumidor realmente não percebe que a sua expectativa foi atendida, todo esse envolvimento, todo esse trabalho, todo esse esforço é em vão. Então, sempre que a gente vê uma análise, como falamos, informação e conhecimento na área de vendas para poder elaborar uma proposta, um planejamento que atenda de modo eficaz às necessidades dos consumidores. Outro fator também é o produto, que são produtos tangíveis, que são oferecidos muito habitualmente no mercado e nós temos mais acesso. São situações que eu posso estocar fisicamente, estocar e manusear, diferente de serviço, que eu não tenho como estocar serviço, eu não tenho como manusear serviço, eu apenas tenho um sentimento pelo serviço. E o produto em si, ele é dividido em duas áreas, bens duráveis e bens não duráveis. Os bens duráveis, que tem vida mais longa, geladeira, televisão, ferramenta, vestuário, carros, são produtos, materiais tangíveis que eu tenho uma longa vida de uso dele. E os bens não duráveis, são aqueles consumidos, talvez até momentaneamente, refrigerante, sanduíche, mas não deixe de ser um produto que você está tendo acesso. E os bens tangíveis e suas categorias? Nós temos duas áreas principais, que são os bens de consumo e os bens de capital. De consumo, como o próprio nome diz, é relacionado à pessoa física, ao seu próprio consumo, ao seu próprio entendimento, ao seu próprio trabalho de consumi-lo. E o de capital é que vai gerar receitas financeiras, bolsa de valores, bens industriais, algo que possa trazer todo o envolvimento do investimento do produto para um retorno financeiro. E com esse retorno financeiro, investir em novas situações. Bem, estamos terminando o final do competência 1. Lembrando que vendas é um instrumento que traz informação e competência, que é a parte do marketing, que é uma base onde você tem que encontrar vários outros instrumentos, várias outras ações para o crescimento e potencial desse mercado, que é o produto, que é a praça, que é o preço e a promoção. Nós temos que ter cuidado nas cinco percepções de serviço, porque essas cinco percepções, ela vai gerar confiança, a credibilidade com o consumo do final, tudo relacionado ao seu treinamento. E que nós temos que analisar os produtos também, em cima de benefícios que eles vão trazer para a sua realidade, para o seu consumo. Bom, nos vemos na próxima segunda competência e até lá. Legenda Adriana Zanotto